A pista de provas em Goiânia segue o mesmo padrão de outras 16 em todo o estado. O traçado ficou mais exigente e também mais próximo da realidade no trânsito. O candidato vai simular rotatórias, paradas obrigatórias, rampas. E diferente da pista antiga, aqui ele deve usar também a segunda marcha. A examinadora Marta já trabalha aqui há 12 anos e vamos saber com ela, né? O que muda na prática para esses candidatos, para esses alunos? O que fica mais difícil e mais próximo da realidade no trânsito? Olha, fica mais próximo porque aqui, na prova anterior, o candidato fazia a prova inteira em primeira marcha. Agora, aqui nesse primeiro pedaço, ele tem que colocar a segunda marcha. Logo em segunda, ele tem uma rampa que simula as nossas ruas de Goiânia que têm acesso em aclive. Então, ele tem que sair daquele ponto sem deixar a moto voltar. Então, isso fica mais próximo da realidade das nossas ruas. A gente consegue avaliar um pouco mais a habilidade do candidato sobre o veículo que ele está conduzindo, para que assim ele possa, pelo menos a intenção é que diminua os acidentes em trânsito, né? Pelo menos é isso. A gente mostrou uma demonstração com um motociclista já experiente, né? Qual foi o tempo dele? Ele gastou um minuto e nove na prova. Como ele é um instrutor, ele já tem mais habilidade que os candidatos que estão iniciando, a gente imagina que a prova com um candidato vai de um minuto e quinze, mais ou menos. Mais de oitenta candidatos esperavam ansiosos pela inauguração da pista. Como é que está a expectativa? Está um pouco nervosa. Pista nova, né? A gente está aí na expectativa que a gente não erra, né? Essa rampa aí para a gente é mais alta, né? Tomara que dê tudo certo, né? Porque foi até uma surpresa para mim, porque eu estava treinando na outra pista. Goiânia é uma das cidades brasileiras com o maior número de motos por habitante. São quase 300 mil motos, o equivalente a um terço dos veículos que circulam na capital. Com a mudança, o objetivo é formar motociclistas mais seguros e conscientes. É preciso que a gente entenda, no momento adequado, o nosso papel no trânsito para a gente aprender a compartilhar as vias. Há necessidade que o poder público, seja municipal ou estadual, faça as intervenções necessárias nas áreas de conflitos. Mas a nossa parte, no sentido de termos uma cultura voltada para um trânsito seguro, de respeito, de cortesia, é de fundamental importância para que a gente possa reduzir os óbitos do acidente de trânsito. O índice de acidente de moto estava muito grande, né? E outra, o candidato agora vai poder deslanchar, vai poder passar marcha, vai usar seta, tem sinalização. Então, a outra pista que nós usávamos, elas, era uma pista muito simplificada.